A definição de ditadura é um estado de exceção. Onde a aplicação da lei não é a regra. A aplicação da lei é a regra ou é a exceção nesse país. A maioria das pessoas que matam vão presas. A maioria das pessoas que roubam vão presas. A maioria dos atos públicos e privados, eles são legais ou ilegais? Pois é. O nome disso é ditadura. Você que me disse aqui, é o ditadura ou não? Não, mas aí... Mas aí, ô 381, vem cá. Você então, entre aspas, porque você é capitalista, não é não? É. A regra da natureza é a regra do mercado. O capitalismo não foi inventado por ninguém. O capitalismo é o sistema que emerge naturalmente entre pessoas que não sejam violentas. Mas aí, vamos lá. Isso existe... Isso daí a gente vê que... Por isso que eu digo que Jesus, além de ser miguetal, é ancap. Jesus é ancap. Mas aí, desde a antiguidade, a gente vê que até lá na Bíblia tinha lá o cobrador de impostos, as pessoas trabalhando. Onde é que Jesus mandou buscar o... Onde é que Jesus mandou mandar o... Não trocando o trabalho por dinheiro, trocando por outras coisas. Mas se você é capitalista, 381, como é que você explica? Porque, pelo que eu entendi, não é não? Não, você fala aí sobre o capitalismo, o livre comércio e tudo mais. E por que essas empresas, na sua visão, não são... Porque elas vivem do capitalismo. Sim ou não? Não. O Brasil não é um país capitalista. Nunca foi. O que existe nesse país é o que o crone capitalismo, né? Que o Roberto Campos, originário, dizia que é cronismo. Esse país, as regras... Pra existir capitalismo, tem que ter legalidade. A regra é legalidade e é legalidade nesse país. É difícil falar, mas... As grandes empresas conseguem dinheiro subsidiado ou não? Existem campeões nacionais, tem contrato. A maior parte da economia desse país. Qualquer lugar, você sai de São Paulo, bicho. Qualquer lugar, qualquer direção que você for, a maioria dos empregos, a maioria das empresas, nenhum pipoqueiro no interior da Bahia. Não existe se ele detesta na política local, não é isso? Não existe um pipoqueiro no interior. Imagina os grandes bilionários, né? Na verdade, tem grandes bilionários agora que não dependem de favores estatais, que são os bitcoiners, não é isso? Então... E aí...